Minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. E quando eu fiz 4 anos, a minha mãe conheceu o meu padrasto, com quem se casou. E logo depois de alguns anos, tiveram a minha irmãzinha. O meu padrasto, ele sempre foi um paizão pra mim. Sério, muito gente fina. Apesar do meu pai também ser um paizão, mesmo separado da minha mãe. E lá em casa, a gente tinha um relacionamento muito divertido, entre eu, minha mãe, meu padrasto e minha irmãzinha. Eu fui crescendo, fui virando mulher, sabe? Tipo, já madura, minha vida, minhas coisas, meu trabalho, meu carro. E ainda vivendo junto com a minha mãe, com o meu padrasto e com a minha irmãzinha de 8 anos. Até que teve um final de semana que nós fomos pro lago. A gente andou de jet ski, fez churrasco, divertimos. E foi muito legal. E logo, nós fomos almoçar na casa do pai do meu padrasto, né? Do vôzinho da minha irmã, que eu também considerava como meu avô. Lá, tava todo mundo fazendo churrasquinho. Cheguei e tal, e eu tava sentindo uma dor de dente, porque meu ciso tava nascendo. E eu fui pra sala, deitei ali, até cheguei lá na minha mãe e falei, Mãe, nossa, tô com muita dor de dente, me dá um remedinho? Minha mãe me deu e eu deitei, tava mexendo no meu telefone, quando meu padrasto chega. E ele meio que, tipo, ele sentou no chão, virado pro sofá, assim, sabe? Pra conversar comigo. E eu olhei, né? E ele, o que que foi que tá acontecendo? Falei, nossa, tô com muita dor de dente, meu ciso tá nascendo, né? Depois dos 20, o ciso começa a nascer. E ele, ai, porque eu, sei lá, queria te confessar uma coisa, queria conversar com você. Eu. O quê? Aí ele, ai, mas você consegue guardar segredo? Falei, consigo. Mas o que que é? Aí ele, ai, não sei se eu te conto. Tô com medo de você não entender, de você, sei lá, acho melhor não. Falei, ah, não, você começou agora, você termina. O que que é? Aí ele, ai, você promete que não vai contar pra ninguém? Falei, depende. Depende do que é. E, tipo, até então, tava levando a brincadeira, né? Aí ele virou e falou assim pra mim, é que eu tô gostando de outra pessoa. E na hora, eu, tipo, passou a minha cabeça. Cara, meu padrasto, tá confessando que tá traindo a minha mãe? Tipo, nossa, não tava acreditando. Eu falei, mas como assim, né? Quem é essa pessoa? De que que você tá falando? Ele pegou e falou, eu tô apaixonado por outra pessoa. E todos os dias eu vou dormir pensando nela, eu acordo pensando nela. E, na verdade, eu tenho muito medo de, de madrugada, acordar chamando o nome dela. E sua mãe acabar descobrindo e dar tudo errado. Falei, quem é essa pessoa? Aí ele virou e falou assim, você. Você, eu tô apaixonado por você. Eu não paro de pensar em você. E eu precisava vir aqui te falar isso. Na hora, eu dei uma risada irônica na cara dele, né? Ah, pelo amor de Deus. Não, ele tava brincando com a minha cara. Falei pra ele, você só pode estar brincando, né? Você tá me zoando. Não, pelo amor de Deus. Ele, não, eu tô falando sério. Falei, cara, me respeita. Você é quase um pai pra mim. Você me conheceu, eu tinha quatro aninhos de idade. Você me criou, você me educou, você, né? Tá maluco? Tipo, você é marido da minha mãe. Que falta de respeito, tanto com ela quanto comigo. Não tô acreditando que você tá falando isso pra mim. Que nojo. Entendeu? Que nojo. Aí eu levantei pra sair. Ele segurou no meu braço e falou, Nossa, mas você vai sair assim sem me dar um beijo. Falei, cara, me solta. Lá que é de ser louco. Você tá maluco, né? Você só pode estar pirando. Você só pode estar maluco. E saí e fiquei frustrada com o que tinha acontecido. Tipo, sem saber que o meu padrasto tinha confessado que tava apaixonado por mim. Nossa, que sem noção. E eu não sabia como contar isso pra minha mãe. Até porque eu não sabia como seria a reação dela. Eu não queria carregar a culpa de nada. Entendeu? Tava sendo uma vítima ali de uma pessoa. E eu fiquei muito magoada. E guardei aquilo comigo. A gente voltou pra cidade, pra nossa casa. Ficamos lá. E aí no outro final de semana era dia dos pais. Eu lembro que eu acordei e tipo, eu não conseguia mais olhar na cara dele e nem falar com ele direito. E minha mãe virou e falou assim, Ah, dia dos pais. Você não vai desejar feliz dia dos pais pra ele? E eu lembro que eu fiquei muito envergonhada. Fiquei muito mal. Cheguei na sala e falei, feliz dia dos pais. Mal olhando na cara dele, sabe? Fui pro meu quarto de novo. E fiquei tipo, tudo mudou na minha vida depois disso, né? Aí eu lembro que a gente foi mais uma vez pra casa do pai dele. E a gente foi, almoçou lá. Minha irmãzinha ficou lá na casa dos avós dela e a gente voltou. Eu lembro que eu até vim dirigindo. Minha mãe tava atrás dormindo. E ele que tava do lado do banco do passageiro, ele ficava o tempo inteiro olhando pra mim assim, com aquela cara de apaixonado, com aquela cara de tipo, nossa, derretido por mim. E aquilo me incomodava de um jeito surreal. Já tava me fazendo muito mal, tava doendo assim a minha garganta, sabe? Nesse dia do carro, nós chegamos em casa. Aí ele e minha mãe tomaram banho, deitaram na sala e foram assistir série. E eu fui tomar banho. E lá em casa, a janela do banheiro é aquela janela que abre todinha, sabe? E atrás da janela do banheiro é a área de serviço. Quando eu tava tomando banho e de repente eu vejo o quê? Um celular passando. Mas na hora eu dei um berro, tipo, Ah, eu gritei. Minha mãe, o que que foi? O que que aconteceu? E na hora eu escutei meu padrasto, não sei o que que aconteceu. E aí eu comecei a chorar dentro do banheiro, terminei de tomar banho e saí do banheiro e falei pra minha mãe. Falei pra ela, chamei ela no canto e contei tudo o que tinha acontecido, contei do que aconteceu lá no dia da dor de dente, dentro do carro, as olhadas, as risadinhas, do banheiro, do meu incômodo. E eu tava muito mal com aquilo. E ela, claro, ficou com um olho desse tamanho e foi lá perguntar pra ele se era verdade. Graças a Deus, pela glória do Senhor Jesus Cristo, ele confessou que era verdade. Ele confessou que isso tava acontecendo mesmo, mas que ele não tava conseguindo explicar porque que isso tava acontecendo. E aí naquele momento eu fui e falei pra ela, Mãe, ou ele ou eu. E minha mãe aos prantos não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Ela não conseguia nem mandar ele embora e nem mandar eu embora. Eu entendo que nós éramos os dois maiores amores da vida dela, né? E pra não frustrar ou não oprimir ela, eu falei, Olha, eu vou pra casa da minha avó. Eu não vou ficar aqui, entendeu? Fica aqui e faz o que você quiser. Peguei as minhas coisas e comecei a meio que viver com a minha avó. Eu cheguei lá, as pessoas não entendiam o que tava acontecendo. E eu também não quis expor a minha mãe nem o meu padrasto. Já sou mulher, já era madura. Não tinha por que ficar espalhando essa fofoca pras pessoas, entendeu? Até porque eu e minha mãe, a gente sempre teve um relacionamento, assim, muito amigável, muito mesmo. Então eu tava frustrada com o que tava acontecendo, porque eu queria que ela me escolhesse. Mas eu também entendo a dor dela de ter que separar de alguém, assim, do dia pra noite, acabar um relacionamento que já tinha anos, né, que vinha acontecendo. Então, eu fui morando ali e minha mãe cada vez mais afastada. Só que aí teve um dia, acho que depois de uns dois meses, minha mãe me ligou, falando pra mim que tava com muita saudade de mim, que tava com muita saudade de conversar comigo, de tomar café da manhã comigo, de rir comigo. E queria muito que nós fôssemos no show do Gustavo Lima juntas. E eu achei ótimo, achei incrível. Falei, vamos, 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 vai ser maravilhoso. E foi quando o meu padrasto achou ruim a minha mãe ter me ligado, ter me convidado pra ir no show do Gustavo Lima, e começou a agredir minha mãe verbalmente. Começou a falar coisas pesadas pra ela, sabe? Tipo, culpando a minha mãe por algo que minha mãe não tinha feito. E aí foi nesse momento que a minha mãe simplesmente criou força e coragem de colocar um ponto final nessa história. E minha mãe mandou meu padrasto embora, e ele foi embora, e minha mãe me chamou pra voltar a morar com ela. E eu peguei minhas coisinhas, e voltei a morar junto com a minha mãe. Eu fiquei muito feliz pelo apoio da minha mãe, eu fiquei muito feliz dela não ter me culpado, dela não ter brigado comigo, dela não ter colocado a carga em cima de mim, dela não ter, sabe, me acusado de ter feito algo, muito pelo contrário. Ela sempre foi minha parceira, é no começo, e também demonstrou ser minha parceira no final dessa história. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Graças a Deus essa história teve um final feliz, porque infelizmente a realidade não é essa. É sempre que eu trago histórias falando sobre filho e padrasto, a maioria das mães manda a filha embora, fala que a culpa é da filha, fala que a filha tava se assanhando pro marido, fala que a culpa é da roupa que ela tava usando dentro de casa. Acusa, briga, culpa, julga, manda embora, e frustra uma filha que veio de dentro dela por conta de uma atitude que partiu de um homem, de um parceiro. Então, graças a Deus, ela teve o apoio. Também achei muito legal o fato dela não ter exposto a mãe ao ridículo, não ter feito fofoca, não ter contado pra família inteira o que tava acontecendo. Ela foi muito madura em deixar isso entre ela, a mãe e o padrasto, e ter conseguido sair dessa situação de uma forma muito inteligente, né? Sem expor, sem culpar. Então, eu achei muito legal o final dessa história e esse desejo que eu tenho pra maioria das mães que passam por esse tipo de situação. Acreditar na filha, apoiar a filha, dar a mão pra filha e continuar nessa luta aí, porque filho é filho e não existe ex-filho, existe ex-marido. Bom, se você já passou por isso, deixe nos comentários, me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.